Desporto, depois da jornada dupla de qualificação para o Can 2023, a Seleção Nacional de Futebol joga este sábado um amistoso com o Equador. O jogo está marcado para as 10h30 da noite em Miami, hora de Cabo Verde. O próximo compromisso dos Torões Azuis é contra o Equador. A equipa sul-americana qualificou-se para o Mundial 2022 e desde finais de maio, que está em estágio nos Estados Unidos da América. A tricolor, como é conhecida a Seleção do Equador, está no Grupo A do Mundial Qatar 2022, juntamente com a Seleção da Casa, o Qatar, Países Baixos e Senegal. Por enfrentar uma seleção africana, o Equador convidou seleções do continente para conhecer melhor o futebol praticado por aqui. No início do mês, o Equador venceu a Nigéria por 1 a 0 e para o dia 11 de junho tinha convidado o Mali. A equipa maliana acabou por cancelar o compromisso e o Equador convidou Cabo Verde, outra equipa da Zona 2, que esteve recentemente na Cannes. Para Alain Franco, estrela da equipa e que joga em solo americano, o Senegal é uma potência mundial, com jogadores de alto nível. A seleção treinada por Gustavo Alfaro procura diversificar as equipas com quem joga. uma oportunidade de conhecer um outro futebol. Nos últimos dois anos enfrentamos certo tipo de qualidade de rivais. Agora temos a oportunidade de outra qualidade de futebol. Vamos saber as suas maneiras de jogar e tratar os seus jogadores e tirar as melhores conclusões possíveis. Esta partida está no plano de preparação da Federação Cabo Verdeana para os próximos jogos de qualificação. Depois da jornada dupla em Marrocos, a seleção nacional viaja para os Estados Unidos. O jogo acontece no estádio Lockhart, em Miami, a partir das 22h30 de Cabo Verde.